Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal do Iul Oliveira. Hoje eu vou estar falando para vocês as informações sobre a nova tabela da Universidade de Fortaleza para pessoa física na modalidade individual e familiar 2020. Se você é novo nesse canal, já peço que você se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações de nossos novos vídeos e não esqueçam de deixar o seu like para ajudar no fortalecimento do canal. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de deixar o seu comentário. E se esse vídeo for relevante para você, compartilhe para quem esteja precisando. Desde já, eu agradeço a presença de todos e desejo um ótimo vídeo. Olá pessoal, meu nome é Iul Oliveira, desde já eu agradeço a presença de todos. Se você ainda não tem plano de saúde e está pretendendo contratar um plano de saúde, visite agora o nosso site www.wtplanodesaude.com Lá você pode solicitar informações completas do plano de saúde, como você pode agendar uma visita conosco, ou comigo, ou com um de nossos consultores. Se você achar melhor, você pode estar chamando a gente através do WhatsApp, que é 859-8559-0394, ou 859-8828-573. Trabalhamos com as melhores operadoras do estado. Nós trabalhamos com a Rio, Bradesco, Sul América, Unimed Fortaleza, Unimed Ceará, Apivida e o plano da Life Saúde. A tabela da Unimed Fortaleza, pessoa física individual e familiar, ela veio com algumas mudanças. Ela veio com a nova linha de produto, onde você pode estar contratando o plano na modalidade completa, ou na modalidade com co-participação. Os planos, eles tevem algumas nomenclaturas, alguns nomes que foram modificados, mas o plano nacional, que é o plano multiplano, ainda continua sendo o mesmo. Ele não mudou nada, apenas houve alteração na questão dos valores, e também alterações em algumas estruturas, ok? Já na questão do plano Uniplano, esse plano, ele não existe mais. Agora, a linha de produtos da Unimed Fortaleza, é o plano da Salute Max e Salute. São dois produtos novos, onde eles têm atendimento com a presença estadual, tá? Então, se você escolher o Salute Max, você vai contar com a estrutura completa do estado, e o plano da Salute, você vai ter uma pequena redução nos hospitais, clínicas, em clínicas, né? Eu vou estar falando aqui para vocês, através das imagens que eu tenho, ok? Aqui, ele fala assim. O plano do Multiplano. Com conforto e segurança em qualquer lugar do Brasil, mais de 115 mil médicos cooperados, 6.500 hospitais credenciados, e 345 unidades da Unimed, distribuída em mais de 4 mil municípios. Com o plano da Multiplano, você vai poder contratar, no caso de você contratar o plano com co-participação, eles vão estar lhe dando ainda 10% de desconto no valor do plano, além de você conseguir também receber um produto opcional, que na verdade, ele vai estar disponível até o dia 31 de janeiro desse ano, tá? Que é o seguro proteção familiar, e o seguro remissão, ok? Também você vai contar com, se for o plano sem co-participação, você vai ganhar 5% de desconto, mais o seguro proteção e o seguro remissão, ok? No caso do plano do Salute Max, o atendimento e a segurança no melhor nível de cobertura do estado. A maior rede de atendimento do Ceará, com laboratórios Unimed, e mais de 4 mil médicos credenciados, e os hospitais principais, que eu vou estar falando para vocês logo em seguida. Se você contratar, no caso do plano do Salute, com co-participação, no valor você vai ter os 15%, mais o seguro remissão, e o seguro proteção familiar, tá? Se você contratar ele sem co-participação, você vai ganhar 10% de desconto, mais o seguro proteção familiar ou o seguro remissão, ok? No caso do plano do Salute, o atendimento estadual, com ampla rede de médicos credenciados, conte com os laboratórios da Unimed, e os melhores profissionais da saúde, com o menor custo-benefício. Nesse plano você também vai conseguir os 15%, se no caso você optar por co-participação, e sem co-participação você vai conseguir 10% de desconto, além dos seguros, que é o seguro remissão e o seguro familiar, ok? Vou estar falando agora aqui para vocês, algumas das estruturas, tá? No caso da cobertura do plano do multiplano, eu não tenho como falar aqui, mas eu vou deixar um link na descrição, onde você vai poder consultar toda a rede da Unimed, através do site deles, tá? Aqui no caso da Unimed, alguns hospitais e pronto atendimento. No plano do Salute Max, vocês vão ter o Hospital Regional da Unimed, vão ter o Hospital Pediátrico Unimed, vão ter o Hospital Gênesis, o Gastroclínico, vai ter o Hospital da Criança, o Sopai, o Uniclinic, o Lerí de Andrade, e o Hospital São Raimundo. Esses são os hospitais e os pronto atendimento que vai ter disponíveis no plano da Salute Max, tá? Alguns dos hospitais, tá certo, pessoal? Os laboratórios vão ser todos os laboratórios da Unimed, que tem laboratórios na Parangá, Bolivira Paiva, Gomes de Mato, Montesio, Bezerra de Menezes, Henrique Galeno, Hospital Regional tem, Pinto Madeira também tem, Dom Luiz, Bezerra de Menezes II e Maracanã I. Todos esses locais têm laboratórios em Unimed. Além de contar com as clínicas credenciadas, que tem a autoimagem, tem a ecogênese, eu vou deixar para vocês aqui uma relação das clínicas que têm atendimento pelo plano também, tá? No caso da Salute, que é o outro tipo de plano, diferente do Salute Max, desses hospitais que eu falei o pronto atendimento, o único que vai sair é o Gastroclínica. Esse não vai ser disponível pelo tipo de plano da Salute, tá? Os laboratórios e as clínicas também permanecem o mesmo. Se você optar pelo plano com co-participação, aqui fala, para novos contratos serão cobradas co-participação dos procedimentos da BAGES. Quais são os procedimentos que são cobrados na co-participação? Consultas, exames, incluindo insumos quando necessário, sessões de psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutricionista e acupuntura. E os seus métodos agregados. Terasuite, técnica ABBA, entre outros. Então, são vários tipos de segmentos que a co-participação ela venha a ser agregado, ou seja, venha a ser cobrado na hora que você contrata esse tipo de plano, tá? Se você não contratar ele completo. A co-participação, você contratando para a pessoa física, pode ser de 20% ou de 30%. Você que vai optar pelo valor da co-participação, ok? O contrato, ele não tem nenhum tipo de redução de carência. Você vai fazer o plano com até, dependendo da data que você for fazer, vai ser a data de vigência, você vai ter uma data de vigência 5, 10, 15, 20, 25 ou 30. Atualmente, hoje, no caso, que é dia 16, se você for fazer o contrato hoje, o seu plano só iria entrar no sistema a partir do dia 20 de janeiro. Ou seja, você faria o plano, mas não poderia utilizar. Poderia utilizar a partir do dia 21, que é com 24 horas, você tem direito a utilizar para urgência e emergência e com 30 dias, você vai poder utilizar para as consultas e exames simples, tá? Já em questões de procedimentos de exame, internação e cirurgia, pode levar até 180 dias e o parto, que são 10 meses. Se você tiver alguma doença antes de adquirir o plano, o plano só vai lhe atender com 2 anos, ok? E é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado todos vocês com as informações da tabela da Unimed Fortaleza individual e familiar, tá? E se você precisar de qualquer tipo de informação, não deixe de deixar o seu comentário. Ele é muito importante para que o nosso canal ele cresça mais ainda, ok? Tchau! 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 Tchau!